Opa, bicho a ta numa arma! Senhores, eu canto a mão daqui, eu disse assim! E se eu deixar de comer, com mais eu tenho familiar a casa Tudo o corpo, o corpo, o corpo, o corpo Só tem que pegar nem confitar Isso, com mais de dança, o corpo, 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 o corpo Tras, dos, das, dos, das, dos, das, dos E o corpo, 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 o corpo Que se dá, fez pensar, tem a ser em casa O que é isso? 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 O que é isso?